Lourenço França Mente milionária no corpo do favelado Tu gosta do estilo e da visão que eu tenho E te pego de jeito, mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não vem Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado, enfim, nesse rabo gostoso, gostosa Que vai pior E quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, enfim, nesse rabo gostoso, gostosa Que vai pior E eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho um passar Meu bem, dinheiro era um problema E hoje tem só bifumaça, tá de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo do favelado Tu gosta do estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não vem E quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado, enfim, nesse rabo gostoso, gostosa Que vai pior Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado, enfim, nesse rabo gostoso, gostosa Que vai pior Nunca